Agora a gente vai conversar ao vivo com a Day Oliveira, que traz informações do cenário da Covid-19, atualizando os casos de Covid-19 aqui em Três Lagoas. Day, somente agora na primeira quinzena de janeiro, infelizmente Três Lagoas registrou mais de 600 casos, né? Oi, Rude, bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC Agora, é isso mesmo, mais 600 casos somente na primeira quinzena, exatamente 669 pessoas já positivaram para a Covid-19 somente neste início de 2022 aqui em Três Lagoas. De acordo com o último boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, ontem tivemos mais 131 novos casos e segundo dados também deste mesmo boletim, 20 pessoas estão hospitalizadas. Deste total, nós temos aí 14 já positivadas para a Covid-19, deste total de pessoas que estão hospitalizadas e quatro delas estão na unidade de terapia intensiva aqui do município. As demais seguem aí com as suspeitas, com sintomas gripais e resta saber agora, né, se serão positivadas para a Covid-19 ou também para a H3N2, que inclusive temos também dados aqui, de acordo com o boletim emitido ontem, mais 11 casos, ou seja, estamos no total com 11 casos de H3N2 aqui em Três Lagoas. Então, a gente percebe a evolução neste início de ano, tanto para a Covid e tanto para a H3N2. A gente não tem visto o H1N1 aparecendo, mas H3N2 está aparecendo com uma frequência muito relevante. Então, é o momento, sim, de todos tomarem ainda mais cuidado em relação à doença, porque está evoluindo e está já similar aos boletins que nós divulgávamos no ano passado, né, que a cada dia aumentava-se o número de casos. Nós começamos começando o ano falando de 50, depois evoluíram para 80 e agora já estamos aí divulgando os casos positivos acima de 100 diariamente aqui em Três Lagoas. Então, é o momento de todos tomarem cuidado e, claro, reforçando a importância da vacinação contra a Covid-19 e também contra a influenza que está disponível aqui no município. Eu volto com você, Rude.